A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada, então vem programado pra você curtir em todo o Brasil. Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado pra comandar aquele cerimonial que você deixou a atenção em seu álbum de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando nosso... Pista encerrado, o primeiro... Muito aparelho, em um dos dois foi destaque. Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Falta sobre ele. E vai marcar o pênalti! Sai pra comemoração! Tá na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. O jogo é tenso. Pauling anuncia que tem gol acontecendo. E foi marcada a falta. A falta é... Deu! Foi a última. Não há mais tempo! Não há mais tempo!